A fazenda fica a cerca de 20 quilômetros do centro de Gameleira de Goiás. É focada no cultivo de hortaliças e pimentões. A calmaria do lugar foi interrompida por volta das 9 horas da manhã dessa sexta-feira. Três funcionários trabalhavam aqui dentro da estufa, quando esse homem, que segundo esses funcionários tem as mesmas características de Anderson Mota Protássio, se aproximou e encostou bem assim na tela de proteção e começou a conversar com esses funcionários. De imediato, nenhum dos três trabalhadores reconheceram o Anderson, mas bastou alguns segundos e a tatuagem na mão para que eles pudessem perceber que se tratava de Anderson Mota. Um desses funcionários, ao identificá-lo, correu para uma das saídas e isso fez com que o Anderson percebesse que havia sido reconhecido. Esse funcionário era o que estava mais perto do homem suspeito. Ele não quer se identificar e conta como foi a abordagem. Ele estava falando que estava ficando na casa ali, aí o ministro da bancária procurou, falou, não, você está querendo emprego? Aí falou, não, eu estou querendo emprego. O trabalhador detalha as roupas e até um item que o homem carregava. Tinha alguma coisa dentro do bolso, agora não sei o que era. A camisa era uma camisa meio vermelha, calça escura, um tal de boné. O funcionário afirma que tem certeza de que se trata de o Anderson procurado há cinco dias por uma força-tarefa das polícias militar e civil por causa da tatuagem na mão. Então, um pouco de tatuagem no braço e a corrente que está no pescoço. Mesmo o reconhecendo, o funcionário afirma que manteve a conversa com medo do que poderia acontecer. Mas outro trabalhador, ao ver as características do homem, correu de dentro da estufa para pedir socorro, o que fez o suspeito ir embora. Acho que ele desconfiou que nós está reconhecendo ele. Falou, não, eu vou embora, depois do mais tarde eu volto aí, vou pegar o carro e volto que não é minha esposa. Assim que o homem fugiu, o dono da fazenda foi acionado. Ele chamou a polícia e comunicou os fazendeiros vizinhos. Reunimos um grupo para não pegar ninguém, né? Para não pegar nenhum sozinho, para fazer de refém, né? Ficamos todos reunimos em grupo ali, para ver se ele aparecia, mas não apareceu, não. O proprietário da fazenda não chegou a ver o criminoso nas redondezas, mas disse estar com receio do bandido voltar. Ele acredita que o homem pode estar escondido nas proximidades, já que durante a madrugada ouviu os cachorros latirem muito. Aí nós saímos, demos uma olhada, mas não conseguimos ver nada, não, porque estava muito escuro, né? Mas os cachorros quietos, ficou quietos. Os dois acreditam que só terão paz para dormir de novo quando o Anderson, suspeito de um triplo homicídio em Corumbá de Goiás, for preso. Agora nós dependemos da nossa polícia, né? O que eles resolvem, né? Não fica comendo de faltar aqui, fazer alguma coisa. Isso aí, tudo se passa na cabeça da gente. Nem sabe se volta para trabalhar aqui, até pegar ele ou não, né? Como é que faz? O Anderson pode ter passado também por aqui, Mocambinho, um distrito de Gameleira de Goiás, na última quinta-feira. Um trabalhador rural alega que deu carona na moto dele para o criminoso e só percebeu isso minutos depois. Com essa notícia, o distrito, que tem menos de 500 habitantes, ficou em alerta. Inclusive, a única escola daqui suspendeu as aulas e não tem previsão de retorno. Quem mora no distrito está com medo. Até fechou os comércios, o policial pediu para fechar os comércios, mas é medo mesmo. Fica em segurança, né? A gente não sabe. Aqui tem muito pouca movimentação de polícia, né? E aí a gente fica preocupado com os filhos, com os parentes também que moram nessas regiões da fazenda também. Amém?